gente bom dia eu tô fazendo aqui esse vídeo pra vocês esse vídeo pra vocês que eu tô fazendo aqui é da bananeira tá a bananeira todos conhecem essa planta mas eu tô falando pra você desse da bananeira porque a bananeira é uma das plantas mais medicinais que existe essa planta ela tem o seu uso medicinal tanto na folha tá uso medicinal também ela tem dentro do seu caule que é um caule que ela contém aqui dentro que é um palmito tá um palmito que contém aqui dentro que antes dela da caixa ela bem novinha você pode comer o palmito dela aqui que nem por exemplo essa família daqui essa essa bandeira daqui toquei então é uma planta que eu tô fazendo pra vocês de bananeira mas a bananeira tô falando porque são os medicinais tá ela tem um uso medicinal muito grande tanto na parte da folhagem como na parte da folha tá e como na própria banana verde toquei aí vocês consulta toquei fazer uma consulta a respeito da banana toquei a bananeira tava na o pé da bananeira a banana até aquela florzinha que contém depois do cacho aqui naquela flor ela serve como alimento e serve também como como essência medicinais ok então tá aí mais uma dica a respeito da bananeira planta medicinal tá tão bem as suas folhagens né ela contém palmito também não a planta bastante conhecida uma fruta bastante conhecida mundialmente é a bananeira tá ok gente então tá aí mais uma dica para vocês fica com deus forte abraço continua dando lá aqui no nosso canal e nos acompanha o nosso trabalho tá ok viver viva com esperança e sempre fazendo bem viva feliz